O evento iniciou na manhã desta terça-feira no auditório do Centro Sul-Americano de Ensino Superior. O primeiro Seminário Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente está sendo realizado pela Comissão Regional e Interinstitucional para o Enfrentamento das Violências contra a Criança e Adolescentes vinculados à Secretaria da Justiça e Cidadania do Paraná em parceria com a ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná. Todos os anos nós temos eventos e tem possibilitado um treinamento para os conselhos tutelar, para todas as pessoas que trabalham na área social sempre em prol, trazendo também pessoas especialistas para um trabalho mais efetivo na região do Sudoeste. Durante dois dias, palestras sobre temas que abrangem violências, trabalho infantil, dificuldades escolares, saúde sexual, esporte, lazer e segurança alimentar. Participam representantes dos 42 municípios do Sudoeste, além de acadêmicos do SESUL, Unioeste e FPR. Pós-pandemia, a gente tem um crescimento muito grande das violências. Os dados do Disque Direitos Humanos, Disque 100, eles apontam que nos primeiros quatro meses de 2023, a gente teve um aumento de 70% das notificações de violência. Então, teve esse retorno às atividades depois da pandemia, foi um boom de notificação e as políticas sociais não acompanharam esse crescimento. Durante as discussões, a necessidade de políticas públicas em defesa da criança e do adolescente. Há 33 anos tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente ainda vê a materialidade não se concretizando como deve ser. E as políticas públicas, elas passam também por processos graves de retração de financiamento. Então, a gente luta para que profissionais possam trabalhar em rede e se fortalecer. Entretanto, é preciso financiamento para que a gente possa fazer acontecer e fazer a diferença.